Olá pessoal, tudo bem? Estamos aí com mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje é para mostrar um blog que João Vitor Gomes da Silva Gomes pediu para eu dar uma lida aqui, pesquisei primeiro no Google que nem ele pede ali e eu disse que eu ia dar uma lida. Conforme eu fui lendo os artigos eu achei muito interessante. Também achei muito bacana compartilhar com vocês esse blog, né? Então, o blog é quebrando mitos, o link acima aqui ó, né? Eu vou deixar nas inscrições aí caso você tenha interesse, tá? E antes de tudo aí não se esqueça de inscrever se você não é inscrito, deixa o like se você gostar do vídeo, compartilhe, tá? Comente aí principalmente, tá pessoal? Então vamos aqui para o primeiro tópico, o ódio humano, né? Tópico texto, né? A sociedade algo fóbica possui um sentimento de ódio por aqueles que estão desempregados. Você se encontra desempregados, todos se odeiem, sem exceção, seus amigos, seus parentes, sua mulher, a pessoa amada, todos sentem ódio profundo por ti, mas não possuem coragem de expressar o que sente. Não é impressão sua, as pessoas não gostam de você e querem ver o seu mal. Vibram em ficar feliz quando acontece uma tragédia contigo, pois merece todo o mal do mundo, porque está desempregado, mesmo trabalhando em subemprego, as coisas melhoram um pouco. Não possuem ódio por você, mas as pessoas te enxergam como merda. Como podem ver aí, né? Um texto aí sobre o ódio humano, citando que as pessoas, elas têm a tendência de odiar a pessoa, a vida que ela tem, às vezes por inveja, né? Mesmo que você esteja aí numa situação boa, né? Eles vão te odiar da mesma forma, né? Tem mais aqui, né? Mas vou deixar aí pra vocês lerem, né? Quem mata mais? Covid-19 ou pneumonia? O Brasil precisa de homens fortes seguindo o exemplo do médico Alejandro Loyola, e não de covardes sentimentalistas que rezam para seus inimigos acreditando na volta de Jesus que estamos vivendo, os finos do tempo, e que as coisas vão piorar, porque estamos vivendo o princípio das dores. A religião cristã, principalmente as evangélicas, são mais ignorantes que possam existir, acreditando em coisas absurdas, aceitando passivamente a sua escravidão. Lembro que quando o Rabino disse para mim, Bom, quando você fala alguma coisa, você consegue convencer uma pessoa ou não? A pessoa que você conseguiu convencer, ela vai ser um aliado seu, né? Então, na verdade, não é questão da religião, né? É questão dos princípios, dos valores das pessoas. Se você tem princípios e valores parecidos, as pessoas vão estar se agrupando, né? De certa forma, por mais que ele diga aqui que a religião, ela consegue convencer as pessoas, as pessoas não questionam, isso é uma mentira, né? Porque se fosse assim, não existiriam tantas religiões no mundo. Mas aí, vamos partir para a continuação da leitura, né? Vamos ler mais aqui embaixo o que fala. Existe uma diferença em morrer com Covid-19 e morrer de Covid-19. Morrer de Covid-19 significa que a pessoa já tinha doença crônica, por exemplo, problema cardíaco, mas pegou Covid-19. Então, ele teve um infarto e morre, mas faleceu devido ao infarto, e não por causa do Covid-19. Morrer de Covid-19 significa que foi morto por causa do vírus, que representa apenas uma pequena porcentagem. Essa pandemia é uma farsa, objetivando desumanizar as pessoas e criar o caos, medos, fobias e paranoias, sociedade brasileira. Isso faz uma acimação. Isso faz uma acimação, disse para mim. Márcio, nós podemos dominar a sociedade através do medo e do pânico. Não para aí, que isso seja preciso matar. É muito interessante essa parte que ele fala sobre Covid-19, porque é exatamente o que eu penso. Por mais que tenha notícias dizendo o contrário, que o Covid-19 realmente é um grande problema, eu não consigo enxergar como isso. Por mais que as pessoas falem da situação grave que está acontecendo nos estados, nos lugares, eu não consigo enxergar como isso, pessoal. Infelizmente, eu sei que vai ter muita gente me criticando por causa disso, mas também é o meu pensamento. Inclusive, tem muitas coisas aí que acontecem no mundo, né? A gente acredita, porque é o que é propagado, né? A gente aprende nas escolas também muitas das coisas. A gente aceita com uma verdade absoluta. Não há como ser questionado. Nesse blog aqui, é muito interessante porque é isso. Porque ele vai estar quebrando, né? Essas verdades aí que se dizem absolutas, né? Mostrando, assim, o outro lado da história, né? E, assim, é um pouco também da opinião dele, né? E, como podem ver aí, o blog é muito interessante, pessoal. Muito interessante. Vale a pena pegar e dar uma conferida, né? Lembrando aí que a sugestão de eu estar lendo esse blog e eu estar compartilhando aí com vocês, né? Foi por causa aí do João Vitor Gomes da Silva, que eu estou comentando aí num dos vídeos meus aí. Dar os créditos aí para o João, né? O link vai estar embaixo aí nas inscrições. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhe, comente aí embaixo para agregar, né? E muito obrigado aí por estar assistindo o vídeo e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.